Música Orçamento do município para 2025 começa a ser debatido na Câmara. Senador Mourão realiza visita ao Legislativo Municipal. Reunião Pública vai debater a licitação do transporte público. Programa Câmara Entrevista retorna à grade da TV Câmara. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Cinco projetos de lei foram distribuídos para a Relatoria dos Vereadores Integrantes da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. A reunião ordinária do colegiado foi realizada na Sala de Reuniões Lauro Machado no dia 18 de junho. Na ocasião, o presidente da CCJ, vereador Juliano Soares, distribuiu para a Relatoria cinco matérias. São elas, projeto de lei de autoria do vereador Divago Ribeiro, que altera a lei municipal já existente, para que seja estimulada uma maior participação nas iniciativas decorrentes da Carta das Cidades Educadoras. A Relatoria ficou a cargo do vereador Alexandre Vargas. O segundo projeto é de autoria da vereadora Helen Cabral, que torna obrigatória a disponibilização de opções de alimentação vegana em todos os eventos gastronômicos que sejam promovidos pelo poder público ou recebam recursos públicos municipais. A Relatoria é do vereador Tobias Calil. O terceiro projeto, de autoria do vereador Adelar Vargas, institui o selo Empresa Amiga dos Autistas, destinado aos estabelecimentos comerciais que adotem política interna de inserção de pessoas com transtorno do espectro autista. A Relatoria ficou para a vereadora Helen Cabral. O próximo projeto é de autoria do vereador Alexandre Pinzon Vargas, que concede isenção fiscal de IPTU aos proprietários de imóveis atingidos por catástrofes e desastres naturais. O relator do projeto é o vereador Tobias Calil. Por fim, projeto de lei de autoria do vereador Valdir Oliveira, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Familiares Atípicos Santamarienses. A Relatoria é do vereador Paulo Ricardo Pedroso. Problemas de acessibilidade em unidades básicas de saúde do município foram pauta da Comissão de Saúde e Meio Ambiente na tarde do dia 18 de junho. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou mais uma reunião ordinária no plenarinho do Legislativo. Participou do encontro a líder comunitária Georgina Dias, moradora do bairro Nova Santa Marta, que relatou problemas de acessibilidade na unidade básica de saúde Francisco Spinelli. A moradora reivindica ao colegiado para que pessoas que possuem comorbidades e idosos sejam atendidas em qualquer unidade básica, à escolha do usuário. O presidente da comissão, vereador Tônio Oliveira do Podemos, avalia a pauta tratada no encontro. A Comissão de Saúde, hoje, eu como presidente, a gente recebeu uma convidada e uma pauta muito importante, que é a sensibilidade das unidades de saúde. Muitas não têm acesso para cadeirantes, o caminho para chegar até lá é difícil, acesso para cadeirantes, para idosos. O presidente da comissão relata que o colegiado irá convidar representantes da Secretaria Municipal de Saúde para buscar uma solução conjunta para resolver esses problemas. A gente referência a essa pauta também, ela nos trouxe que, às vezes, a pessoa que é idosa, uma pessoa que é cadeirante, ela precisa se deslocar em uma unidade de saúde que é bem mais longe da casa dela, sendo que tem uma mais perto. Enfim, a gente até propôs ali que, isso eu já tenho falado desde o início do meu mandato também, e agora, como presidente da comissão, a gente vai falar com a secretária de saúde sobre integrar todas as unidades de saúde, o BS, enfim, aqui na nossa cidade de Santa Maria. Na sessão plenária, realizada também no dia 18 de junho, os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de lei que incentiva empresas a adotarem causas em prol do bem-estar animal. Acompanhe. A sessão plenária de número 37 contou com a presença dos 21 vereadores do Parlamento Municipal. A vereadora Lucie Duartes foi até a tribuna defender a matéria de sua autoria que institui o selo Amigo da Causa Animal no município de Santa Maria. Essa matéria tem o objetivo de contribuir para a defesa, a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos animais. Se uma empresa se somar a eles, se somar a causa, vai poder trazer melhores condições para eles também cuidarem desses animais. E aí a gente sabe o quanto o selo desse, vereador Rudes, traz de simpatia do povo para aquela empresa. E esse é o maior motivo que a gente se somou. E para vocês da Secretaria, poderão sim ir até uma empresa oferecer o selo. Porque o selo terá a validade da Prefeitura. O selo terá o carimbo da Secretaria, o carimbo da Prefeitura. E isso vai trazer para aquela empresa, vereador Juba, uma visibilidade maior. A direção dos trabalhos administrativos da Câmara Municipal de Vereadores é exercida pela mesa diretora. E as reuniões desse colegiado acontecem quinzenalmente. A mesa diretora esteve reunida na manhã da última terça-feira para alinhar questões referentes ao andamento administrativo do Parlamento. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do Legislativo, o vereador Manuel Badic, do União Brasil. Em pauta, os vereadores colocaram em discussão questões referentes às solicitações de uso do plenário, as datas dos debates a prefeito e a vice-prefeito que serão realizadas pela TV Câmara. As reuniões da mesa diretora são quinzenais e participam da reunião os vereadores Pablo Pacheco, do Progressistas, Ademar Pozobon, do PSDB, Tônia Oliveira, do Podemos, Adelar Vargas, do Bolinha, do MDB, Divago Ribeiro, do PSDB e Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos. O orçamento do município para o ano que vem já está sendo debatido aqui na Casa Legislativa. No dia 19 de junho, a Comissão de Orçamento e Finanças promoveu a audiência pública para debater o projeto de lei de autoria do Executivo que trata sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o ano que vem. O projeto de lei que debate sobre a LDO é de autoria do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 é composta por 57 programas finalísticos que totaliza uma despesa provisionada com valor de R$ 602.134.725. Esse valor representa um aumento de 4% em relação ao projeto de lei orçamentária do ano de 2024, antes das alterações por emendas impositivas. Durante a audiência, o presidente da COF, vereador Pablo Pacheco, do Progressistas, explicou sobre o assunto tratado e informou que o prazo para apresentação de emendas ao projeto pelos vereadores se encerra no próximo dia 26 de junho. Após essa audiência pública, o prazo para apresentação de emendas ao projeto será do dia 20 de junho até o dia 26 de junho, próxima quarta-feira. A LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento, dentre elas, metas e prioridades para 2025, anexos das metas fiscais e riscos fiscais, autorização para alteração da política tributária e renúncia de receita, política de pessoal, critérios para limitação de despesas, normas específicas de repasse de recursos para o setor privado, percentual da reserva de contingência e disposições sobre a execução das emendas impositivas. A audiência contou com a presença de secretários de município de mobilidade urbana, licenciamento e desburocratização, de saúde, de inovação e de habitação. A secretária municipal de finanças, Michele Antonello, também participou da audiência e reforçou que o orçamento do primeiro ano do próximo governo já será definido pela lei orçamentária que será aprovada ainda em 2024. Lembrando que 2025, sim, é o orçamento aprovado neste ano por este governo e por esta casa que tem que executar. Por isso que ele é muito importante que seja divulgado, porque ele precisa ser executado da mesma forma como se fosse feito pela própria gestão do governo eleito. Essa audiência você pode rever no nosso canal do YouTube. Procure lá por TV Câmara Santa Maria. Alagamentos e a necessidade de manutenção das ruas da cidade são pautas frequentes na Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. No dia 20 de junho, esse colegiado recebeu dois secretários municipais para intermediar essas demandas da comunidade. O plenarinho da Câmara recebeu a comunidade e os secretários de município, de infraestrutura e serviços públicos e de desenvolvimento social. Na primeira pauta, três moradores do bairro São José reclamam das enchentes causadas pelas fortes chuvas e da falta de evasão de arroio próximo à localidade. Quais são as ruas que estão sendo atingidas com os alagamentos ali no bairro São José? Olha, ele começa desde já da sociedade de medicina ali e vem alagando pelo rastro do arroio. Então ela pega a vereadora Laura Machado Soares, Antônio Lino Espau, a rua Mário de Paula e vem chegando, já está chegando, aproximando até emendando com a faixa nova de Cambi, né? Então ele está todo assoreado e com essas últimas cheias agora já está entrando em casa, que nunca ocorreu em 44 anos. A minha foi uma das atingidas de novo, essa madrugada passada também de novo, então, por causa de sangue. São várias ruas, na verdade, que são atingidas por esse arroio. Tem que ser feitas galerias e o desassoramento total delas, né? Como tem a parte de preservação ambiental permanente, já ali, a gente pediu até que fosse feito bacias, que era para conseguir receber esse escovo, para não transbordar, como tem ocorrido, agora, gradativamente, a cada ano, pior, né? E quais são os estragos que têm causado esses alagamentos? Tem entrado nas casas? Eu queria que você tivesse um relato disso. Sim, tem entrada na casa. A minha casa já é a quarta vez que entra, com essa da madrugada passada. Está entrando em outras casas também. Arrebentando com as ruas também, que agora pouco alguma foi feita, alguns tapas, buracos, mas também vai tudo por água abaixo, né? Mas agora está entrando nas casas, coisa que nunca aconteceu. Invadir as ruas, mas as casas não. Agora está invadindo as casas também, né? A segunda pauta também está relacionada à infraestrutura. Dois moradores da rua Armando Ricardo, Vietã, a antiga estrada que liga a cidade de Santa Maria ao distrito de Boca do Monte, denunciam o assoreamento do Arroi Ferreira e que isso causa alagamento na região. Nós temos ali famílias que perderam tudo. Eu pude estar dentro da casa dessas pessoas e vendo a água dentro de casa, tenho fotos, vídeos, inclusive, perderam tudo, literalmente todos os móveis, tudo, assim ficaram sem nada, né? Desassistida totalmente. E o que a gente percebe é que essas enchentes, elas vêm crescendo ao longo dos anos, elas vêm aumentando, vêm chegando mais próximo das residências. O que antes era localizado no rio, no riacho, isso veio subindo. Então, o que a gente vem buscar junto ao poder público, um apoio no desassoreamento dos arroios, das valas, enfim, das pontes, que fazem o escoamento dessas águas, que é o imediato, digamos assim, desassorear esses rios, para que dê essa vazão que nós estamos tendo. O rio está procurando outros caminhos que antes não tinha. A gente vem aqui pedir socorro, né? Hoje, para que olhem para nós, dê uma prioridade também, para que os vizinhos, né, as pessoas possam viver sem aquela coisa, aquele medo de deitar e dormir. Hoje não se tem paz, praticamente. Tu não sabe o que vai... Ontem nós acordamos com água na porta da casa. Nós na porta, mas tinha gente que estava já dentro de casa, molhando cama e tudo. O secretário da Infraestrutura não se compromete em solucionar as demandas de forma imediata, mas afirma que, a médio prazo, o Poder Executivo realizará ações nas duas localidades. De momento, agora, iremos fazer uma vistoria nos dois locais. Algumas delas a gente já fez vistoria, já temos algumas informações, mas devido às chuvas recentes agora, alguma coisa pode ter sido alterada. Então, estaremos indo ao local novamente, essa semana, entre hoje e a tarde, amanhã, provavelmente, no máximo, ali no sábado, para ver qual é a real situação, visto que, de imediato, já, como eu bem disse para o pessoal ali, para a comunidade, a gente não consegue, de momento, hoje, ir lá com equipamento, com equipes operacionais, enfim, ir lá fazer o serviço, propriamente dito, visto que as equipes já estão todas, já, em alguma outra demanda, tão quanto importante como esta. Então, a gente vai lá fazer um novo levantamento para ver qual é a real situação, tratando-se da vista, a gravidade, dependendo da situação, a gente dá como prioridade o número um, já vamos lá fazer alguma intervenção, já no início da semana que vem, se não, a gente consegue colocar no nosso plano de trabalho, a do Passa da Ferreira já está no nosso plano de trabalho, para fazer ali, na chegada da rua Ricardo Vietã, ali, armando Ricardo Vietã, e essa outra região lá do São José, a gente tem conhecimento, mas a gente não fez a vistoria, a gente fez a vistoria faz muito tempo já, e como a gente teve todo esse período chuvoso, de grandes chuvas e alagamentos do mês de maio, então, essa sim, é necessário fazer uma vistoria no local, com um técnico nosso, com um engenheiro nosso lá, para ver qual é a real situação e o que a gente pode fazer. Visto isso, a gente consegue fazer, no mínimo, um desassuramento, uma limpeza nesse canal da água ali, retirar alguma sujeira, algum entulho, algum lixo. E a segunda pauta, tratada pela comissão, tem relação com a temática do desenvolvimento social, e trata especificamente do recebimento de emenda parlamentar por parte do Banco de Alimentos, aqui de Santa Maria. O impasse é sobre o recebimento de emenda de R$ 100 mil, que, primeiramente, seria para a compra de cestas básicas, e agora, terá que ser para a aquisição de bens. Nós recebemos uma verba de uma deputada federal, a deputada Franciane Baier, e essa verba chegou para a cidade de Santa Maria, através de emenda especial. Então, ela tem uma destinação diferenciada, através da prefeitura municipal, e nós tínhamos dúvida se nós receberíamos, efetivamente, essa verba ou não, porque, pelas instruções que nós tínhamos, o município precisaria estar inscrito no CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas foi explicado agora pela secretária Jéssica e pelo secretário Léo Cortes, de que, sendo uma emenda especial, o município não precisa desse cadastramento. Então, essa verba vai ser destinada ao Banco de Alimentos, da forma como a legislação prevê. Se trata de uma emenda especial, então, ela não obedece uma dispensa, então, não pode ir direto para o Banco de Alimentos, não cai na conta do município, e a gente vai fazer um chamamento público e o Banco de Alimentos vai participar desse chamamento público e, sendo habilitado, vai ser contemplado com essa emenda da parlamentar, que assim destinou para o município. Então, não precisa estar escrito no CISAM para vir a emenda. Não tem obrigatoriedade de estar, apesar de nós já termos enviado toda a documentação, mas a gente obedece também um decreto de 2010, que é o 7272, que não destaca nenhuma obrigatoriedade para que qualquer organização da sociedade civil tenha que ter aderido, ou o município ter aderido ao CISAM para que ela receba algum recurso federal, estadual, municipal, tanto que o Banco de Alimentos já recebe naturalmente, desde 2018, o recurso dos entes públicos. O senador Mourão, do Republicanos, esteve aqui na Câmara de Vereadores no dia 21 de junho. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo e Robson Brilhante. O senador foi recebido pelo presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, vereador Manuel Badic, e também por outros edis. Hamilton Mourão, do Republicanos, declara que estava em débito com o município. Olha, eu estava devendo aqui vir a Santa Maria, porque ano passado eu rodei outras áreas do Estado e não tive oportunidade de vir aqui, e agora, dentro dessa tragédia que está acontecendo, a região também foi abalada, a região da Quarta Colônia, Faxinal do Soturno, e hoje aqui no Parlamento eu tomei conhecimento do projeto histórico que vem sendo trabalhado, com apoio aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. É uma alegria receber no Parlamento, eu não lembro de outra ocasião de um senador vir fazer uma visita institucional, e com o objetivo também de trazer a situação do Rio Grande do Sul, a situação da região central. O presidente da Câmara pontua algumas temáticas apresentadas ao senador pelos vereadores. Entregamos a ele um projeto, porque tem os marcos dos portugueses e espanhóis, ele mesmo ficou encantado com a aula que nós tivemos, e ao mesmo tempo demonstrando a ele que só tem um lugar no Estado do Rio Grande do Sul, mais adequado, mais apropriado, que é para um aeroporto, a nível do Estado, com segurança. E também mostramos a ele da importância, sabemos que algumas regiões, estrela, enfim, lajado, foram destruídas pelas enchentes. E aí vem os empresários. Nós mostramos para eles que essa região central também abre a oportunidade das empresas virem se agregar com segurança. E, por fim, também um porto seco, porque nós temos as ferrovias que convergem a Santa Maria. Tanto é verdade que no passado Santa Maria foi considerada, e ainda é, o centro ferroviário do Rio Grande do Sul. Então, nós como presidente da Câmara, e eu digo como parlamentar, não é o vereador Manuel Bade, que é o parlamento de Santa Maria, que hoje teve a oportunidade de dar alternativas ao governo federal, ao Senado, ao próprio Congresso, para que nós possamos avançar nesse sentido. Na oportunidade, os pesquisadores Adnilson Zanini e Waterloo Pereira Filho realizaram uma apresentação sobre a formação histórica e geográfica do Rio Grande do Sul. E o projeto ao qual o senador se refere foi também apresentado pelos pesquisadores na oportunidade. A proposição está estimada em aproximadamente 500 mil reais e consiste na recuperação dos marcos espanhóis que demarcaram a fronteira entre Portugal e Espanha, na região que compreende atualmente os municípios de Bagé e Santa Maria e a região entre os dois municípios citados. O projeto está baseado em uma expectativa de recuperação da memória histórica e cultural do Rio Grande do Sul, principalmente na região centro-sul do Rio Grande do Sul, por meio da instalação de marcos entre as fronteiras ibéricas e espanholas. Os marcos foram instalados no século XVIII, foram retirados no século seguinte pelos portugueses, após eles avançarem a fronteira até o Rio Uruguai, e eles foram praticamente apagados da memória. A nossa intenção, então, a partir daquele livro que foi escrito, lançado, a formação histórica e geográfica de Santa Maria, recuperar todos, materializar esses marcos e identificar os terrenos neutrais que existiram entre Santa Maria e Bagé, que na época seria a Boca do Monte e Santa Tecla. Esses locais, Santa Tecla e Boca do Monte, simbolizavam muito e representaram toda a história do centro-sul do Rio Grande do Sul para a formação das fronteiras atuais do Estado. E Mourão se compromete em contribuir com o projeto apresentado através de seu mandato. Essa questão da reconstrução dos marcos, para deixar muito claro o que foi a história inicial do nosso Estado do Rio Grande do Sul, é um trabalho fantástico, foi feito pelo professor Waterloo e pelo Zanini, e eu, com certeza, irei apoiá-los na execução desse projeto. Você está satisfeito com o transporte público de Santa Maria? O preço da passagem, paradas de ônibus, o número de linhas disponíveis e o próprio processo licitatório do transporte coletivo serão discutidos em reunião pública aqui na Câmara. E quem nos traz mais informações sobre esse tema é o nosso repórter Gustavo Nuh. Oi, Gustavo! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. No dia 26 de junho, às 3 horas da tarde, ocorrerá aqui no Plenário Coronel Valença uma reunião pública para debater sobre o processo licitatório do transporte coletivo de Santa Maria. Foram convidados para participar dessa reunião o prefeito Jorge Pozzobon, o secretário de mobilidade urbana Orião Ponce, o Conselho de Transportes de Santa Maria e demais entidades representativas. Esse que é um tema recorrente aqui na Casa Legislativa e muito importante para a comunidade santamariense. A reunião será transmitida pelo canal aberto 18.2 e também pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Santa Maria. Obrigada pelas informações, Gustavo. Fica o convite para você que está nos assistindo acompanhar essa audiência pública aqui pela TV Câmara. Na mesma data, a Câmara promove a audiência pública para debater com a comunidade projeto de lei complementar de autoria do vereador Tobias Calil, do PL, que cria a taxa de fiscalização de aterros e depósitos de resíduos sólidos. Essa audiência acontece no dia 26 de junho, às 6 da tarde, no Plenário. E também terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Parte da história dos 35 anos do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria pode ser rememorada aqui na Câmara. Uma exposição na Sala Eduardo Trevisan, logo na entrada do Parlamento, marca uma série de atividades comemorativas desse aniversário. A inauguração da exposição aconteceu no dia 18 de junho e contou com a presença de vários integrantes da categoria e do poder legislativo. 35 anos da história é uma data redonda e comemorativa para essa importante categoria, que nem eu estava falando no discurso de abertura. Muitas lutas, muitas pautas são levantadas, muitos debates, muitas discussões são levantadas via sindicato. Então a representação a gente entende de uma maneira sempre democrática, de uma maneira respeitosa nas relações da representação entre os professores municipais e o poder executivo, trazendo também as pautas aqui para dentro da Câmara de Vereadores e marcar essa data mostrando quais foram as histórias. Que nem eu disse, eu tenho 33 anos de idade e o sindicato tem 35. A gente conhecer o que veio, quais foram as lutas, quais foram as conquistas ao longo do tempo, é importante para a sociedade santamarense entender a importância do Simprosme e a importância do Simprosme também para os seus representados, que são os professores municipais. A mostra acontece na sala Eduardo Trevisan, no térreo da Câmara, e oferece ao público 10 banners divididos em áreas temáticas e que resgatam os quase 35 anos de trajetória do sindicato. Essa mostra, ela celebra os 35 anos do sindicato, do Simprosme, ele comemora 35 anos, se celebra os 35 anos no dia 15 de setembro deste ano. Então, essa mostra, ela tenta contar um pouco dessa trajetória de lutas e de conquistas desse período de 88 até o atual momento. A nossa intenção foi por meio de registros fotográficos e alguns textos de contar para a comunidade em geral, não só para os professores municipais, mas contar para a comunidade em geral essa história que o sindicato tem de luta, de mobilização em pró-educação municipal e as conquistas e desafios futuros que certamente teremos. A exposição vai aberta ao público até o dia 28 de junho e pode ser visitada aqui no térreo da Câmara de Vereadores, na sala Eduardo Trevisan, de forma gratuita, durante o expediente do Poder Legislativo, que é de segunda a quinta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde e nas sextas-feiras, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. E o interessado ou interessada que desejar saber mais sobre a área temática de algum banner é só apontar para o QR Code. A Câmara está preparando uma ampla sessão solene para homenagear quatro pessoas de destaque na comunidade de Santa Maria. Acompanhe. No dia 27 de junho, o Plenário Coronel Valença será palco para entrega de títulos de benemerência. Na ocasião, serão entregues os títulos de cidadão santamariense, cidadão benemérito, honra ao mérito e o título de vereador emérito. Os agraciados com as homenagens foram comunicados pelo presidente da Câmara. O arquiteto Pepe Reis foi comunicado que será condecorado com o título de cidadão santamariense, uma homenagem conferida à pessoa natural de outro município que por sua atuação social, cultural, política, econômica e administrativa tenha prestado relevante serviço ao município de Santa Maria. O segundo a ser inteirado da homenagem foi Edson Domingues, que também recebeu o presidente da Câmara e a vereadora Roberta Leitão. O homenageado recebeu a notícia que ganhará o título de cidadão benemérito por sua destacada atuação no meio social, cultural e político. Já o título honra ao mérito deste ano será entregue a uma mulher, a irmã Liliane Alves Pereira. Essa homenagem é conferida à pessoa que houver praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana em caso de calamidade pública ou em situação de perigo de pessoa humana. O parlamentar condecorado deste ano será Daniela Velo. O título de vereador emérito destina-se a um ex-vereador que tiver completo, no mínimo, uma legislatura. Os títulos de benemerência seriam entregues no mês de maio, mas foram adiados para o mês de junho em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Se você acompanha a TV Câmara há algum tempo, já deve ter assistido o programa Câmara Entrevista. O programa, que trata de temas atuais e relevantes para a comunidade, retorna à tela da cidadania no dia 29 de junho. O programa retorna à grade de programação após um hiato de dois anos. Criado em 2017, o programa é um espaço para se debater assuntos de interesse da sociedade. O Câmara Entrevista é conduzido pelo jornalista Matheus Azevedo. O primeiro programa recebe Ulisses Fonseca Lousada, o juiz da 135ª Zona Eleitoral, que abrange Santa Maria e a cidade vizinha de Itaara. Durante a entrevista, um dos temas foi o impacto das fake news no processo eleitoral. Eu acredito que a gente tem que trabalhar todos contra isso aí. Mas não tem como acabar com isso. Isso é... Seria ilusório nós dizermos que vamos acabar com as fake news. Não existe. Tanto como eu disse anteriormente, o próprio TSE, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, eles estão indo devagar, porque quanto mais informações eles tiverem de como nós vamos combater essa situação, porque você não pode invadir o direito das pessoas de se manifestarem. As pessoas podem se manifestarem de uma forma privada, através de seus grupos de amizades. O que a gente tem que pedir é exatamente essa fraude eleitoral, fraude eleitoral, de uma forma explícita, e que ela venha de uma forma explícita ou subliminar, buscando captar a vontade do eleitor de uma forma que não é verdadeira. A reestreia do Câmara Entrevista ocorre no próximo dia 29 de junho, na programação do canal 18.2, às 8h30 da noite. Após a exibição na TV, o programa estará disponível no canal do YouTube do Parlamento, youtube.com.br TV Câmara Santa Maria. Ser mesário é participar de forma ativa das eleições. E quem quiser prestar esse importante serviço à sociedade, pode se voluntariar para trabalhar nas eleições municipais de 2024. E quem nos traz mais informações é o nosso repórter Lua Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Durante as eleições, falamos muito de candidatos, partidos e eleitores. Mas tem um personagem que é muito importante no dia das eleições. É o mesário. É ele que recebe os eleitores nas sessões eleitorais, prestando auxílio e também recebendo as documentações. Você que nos acompanha e caso queira se voluntariar para trabalhar como mesário no dia das eleições, você tem três caminhos. O primeiro é acessar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-título, e procurar a aba Mesário Voluntário. Outro caminho que você pode seguir é acessar o portal justiçaeleitoral.jus.br Lá você pode acessar o portal do mesário. E você também pode entrar em contato com o cartório eleitoral, que aqui em Santa Maria fica na Avenida Medianeira, número 2053. E você também pode entrar em contato pelo WhatsApp da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, pelo telefone 51-2312-2015. Vale reforçar para você que nos acompanha que quem trabalhar como voluntário, como mesário nos dias das eleições, tem algumas vantagens. Uma delas é receber dois dias de folga a cada dia trabalhado. Aqui contando também os dias de treinamento e os dias das eleições, no caso, o dia da votação. Para estudantes universitários, este trabalho voluntário conta como horas complementares. Também, em caso de concurso público, este trabalho voluntário pode ser considerado como um critério de desempate. E também os voluntários que trabalharem nas eleições recebem, no dia da votação, R$ 60,00 de vale alimentação. Lembrando que o primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições 2024, aqui na TV Câmara de Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. E seguindo nossa cobertura das eleições municipais deste ano, o programa especial da TV Câmara Fala Pré-Candidato já registra mais de 2.400 visualizações no nosso canal do YouTube. E uma nova rodada de entrevistas já tem data marcada. As entrevistas foram realizadas pela jornalista da TV Câmara, Camila Porto, nos dias 3, 5 e 7 de junho. E os pré-candidatos abatinados foram Giuseppe Riesgo, do Novo, Magali Marques da Rocha, do MDB, Paulo Burman, do PDT, Rodrigo Décimo, do PSDB e Valdeci Oliveira, do PT. Na oportunidade, foram apresentadas propostas em 21 áreas temáticas, como educação, saúde e segurança. Nós aqui da TV Câmara e também da Diretoria de Comunicação Social do Legislativo, nós então oportunizamos este espaço àqueles pré-candidatos até a data do fim de maio, quando tivemos a nossa primeira reunião de trabalho com as coordenadorias dessas pré-candidaturas para ofertar este espaço a eles, colocando, obviamente, as regras estabelecidas pelo nosso jornalismo aqui da Casa Legislativa. E com isso, então, durante os dias 3, 5 e 7 de junho, nós chamamos os 6 pré-candidatos para dar entrevistas à TV Câmara, sendo que deste número, 5 deles compareceram, tivemos ainda uma troca de nome no transcorrer deste processo, todos, então, todos estes 5 foram escutados, foram ouvidos, lembrando, em uma semana em que não houve intervalo, não houve, então, uma possibilidade de algum outro pré-candidato ser ouvido na semana depois, o que daria, de certa forma, uma vantagem, porque este possível pré-candidato poderia avaliar e analisar o que os demais disseram, então, oportunizamos de forma bem transparente e com lisura esse processo, e lembrando que depois, ao fim do período das convenções partidárias, lá em 6 de agosto, nós faremos uma nova rodada de entrevistas com os então prefeituráveis, aqueles que, de fato, estarão consolidados no cenário eleitoral de Santa Maria. Enquanto isso, o pessoal pode ir assistindo também a esses episódios do Fala Pré-Candidato na TV Câmara, no canal 18.2, e também na nossa conta do YouTube. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.